Nós conversamos com o prefeito de Rio do Sul para fazer um balanço das ações desenvolvidas em 2022 e já projetando as obras aí para a cidade. No ano que vem, a reportagem é de Juliette Tambose. Em um rápido balanço sobre o trabalho realizado neste ano, o prefeito de Rio do Sul, José Tomé, se diz satisfeito com os resultados entregues e lista os investimentos feitos em obras, saúde, educação e programas sociais. Foi um ano, mais um, de muito trabalho. Nós estamos praticamente consolidando o acesso leste, o novo acesso à cidade de Rio do Sul. Iniciamos o acesso oeste, que é um outro novo acesso da nossa cidade, mais de 20 milhões de investimentos que tendem a se consolidar, a ser entregue no ano de 2023. Investimentos na educação ultrapassaram os 15 milhões de reais, desde reformas, ampliações, novas salas de aula, investimento em lousas digitais, em internet de qualidade, até porque não há educação de qualidade sem hoje você ter um bom acesso à internet. Entregamos novas unidades de saúde, o bairro Itoupava recebeu uma nova unidade. Estamos terminando o projeto da nova Secretaria de Saúde, o novo centro de atendimento de fisioterapia, o novo centro de atendimento à pediatria para as crianças, que tende a se consolidar também no ano que vem. Para 2023, o objetivo é fortalecer esses pilares e investir em parcerias já iniciadas em 2022. Iniciamos a pavimentação da sexta valada, o nosso governo, um governo que levou pavimentação para o interior, que é na valada Itoupava, na rua Leandro Stedley, mais de 7 milhões de reais em investimentos. Foram mais de 25 ruas pavimentadas, programas que se consolidaram, como o programa de iniciação ao primeiro emprego, a escola de profissões, que já formou os primeiros alunos, que colocou crianças dos anos do quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano dentro de empresas para terem experiências profissionais, uma grande parceria com a Fiesc, com o SESI Senai. Ou seja, foi um ano muito realizador. E há uma perspectiva de continuidade de tudo isso para o ano que vem. A cidade do idoso tende a ser uma grande nova proposta. Os investimentos que temos feito em parceria com a FAD, que é a Associação dos Autistas, para investimentos na questão que envolve a inclusão de crianças com déficit intelectual múltiplo. Esse ano foi um ano de avanço, a nova sede da FAD para atendimento a mais de 40 famílias beneficiadas. Foi um ano de muito trabalho. E há uma perspectiva para 2023 fantástica também.